Você chega num lugar e você chega pro cara e fala assim, ah, eu tô trabalhando com o Rimbaudet, gostaria de fazer uma demonstração sem compromisso? Aí o cara fala, não, obrigado. Ah, minha esposa já comprou pra mim. Valeu, cara. Bom trabalho. O cara te dá o quê? Ele te dá uma canetinha, né? Ele dá uma caneta em você. Por quê? Porque você foi seco, né, velho? Você não conseguiu trabalhar ali o jogo. Agora, quando eu começo pelas beiradas, e é uma coisa que eu falo muito pros meus alunos, eu falo, galera, ao invés de você chegar seco, de peito aberto, abordagem direta, cara, tem muitos lugares que você vai que você tá consumindo um produto, cara. Você vai lá comprar um pão, você tá indo lá consumindo um produto. É um excelente lugar pra você jogar essas perguntas aleatórias. E saca-se a pessoa, pô, a menina às vezes tá te dando letra mesmo, cara, que ela gosta de maquiagem, que ela gosta de perfume, ela tá com um risquinho aqui no zóio, a cara tá delineadora, ela tá com os cabelos do zóio penteados, ela usa um rímel, ela usa uma máscara de cílios, tá com um batonzinho, ela usa uma maquiagem. Normalmente a menina que usa uma maquiagem, ela vai usar um bom perfume. Ah, o cara tá com o cabelinho degradê, aqui é o cabelinho na régua. Mano, duvido se esse cara não usa um perfume, velho. Ah, duvido, mano. Só que o que acontece? Você tem que ter habilidade pra chegar e perguntar. Então, primeira coisa, antes de você queimar a largada, antes de você sair aqui num esquilo, doar um louco, aí vou postar aqui, aí vou fazer isso aqui, antes de aquilo, antes de aquilo, não faz nada, né? Cara, começa a falar com as pessoas que você tem contato e sondar, mano. Ver quem dessas pessoas gosta do produto ou tem afinidade com as categorias e produtos que você tá representando. É a primeira coisa. Essas pessoas são as mais simples pra você conseguir vendas. Só que esse processo de separar o joio do trigo, de achar o solo fértil, é o primeiro ponto. Essa é a parte fundamental. Feito isso, aí você pode partir pra um segundo estágio. que é o seguinte, quando você fala pra pessoa que você trabalha com isso ou com aquilo, deixa eu te explicar uma coisa. Você não precisa falar o nome da sua marca já de cara. Até sugiro que você não faça. Por isso que o segundo gatilho, ele é o seguinte, eu não minto. Eu não minto pro meu cliente, porque mentir vai dar problema lá na frente. Mas eu omito algumas informações. Então, o segundo gatilho secreto é não mentir, não mente mesmo, porque isso vai dar ruim, mas omitir informações. E qual que é a diferença? Um significado mesmo? Mentir a você afirmar que alguma coisa é verdadeira, sabendo que aquilo não é verdadeiro, que aquilo é falso. Isso é mentira. Vou falar um negócio aqui, vamos lá. Empire tradicional da Rino D. Me apresente um cara que fica com aquele produto, com esse perfume, 14 horas na pele, 24 horas na pele. Botou uma gota aqui, vai ficar 24 horas. Você vai falar, ah, fica, pra mim fica, beleza, é a exceção. A regra, testa você, você já fez esse teste? Você é homem, você é mulher. Pegar o Empire tradicional, ninguém tá discutindo o mérito da qualidade do produto, porque fixação não tá ligada de perfumaria. Tem perfume de grife aí, cara, que custa mais de 500 reais e não tem uma fixação fantástica. E quando eu chego pro meu cliente e falo que aquilo ali fica 24 horas, eu menti? Essa é uma informação que é falsa. Esse cara, provavelmente, se ele for um cara um pouquinho cético, um pouquinho que ele crie, ele vai reclamar, ele vai falar, ah, esse perfume não fica 24 horas. E aí o que acontece? Eu não posso mentir pro meu cliente, ok, mas eu posso omitir. Como que eu posso omitir uma informação que às vezes pode ou não, eu não sei, pode ser negativo pra mim? Falar que a marca é Rinodé em alguns momentos da abordagem, em alguns momentos do processo de venda pode ser negativo, tá? Então por quê? Porque justamente o que eu falei agora há pouco que, porra, cara, existem pessoas que tiveram experiências com a marca e, cara, não foram positivas. Então eu não consigo adivinhar isso antes de eu ter esse contato mais próximo com a pessoa. Então se eu vou falar da minha marca, eu não preciso falar o nome da Rinodé pra pessoa. Eu posso falar eu trabalho com a linha Empire, eu trabalho com perfumes importados, eu trabalho com maquiagem importada, eu não menti, eu apenas omiti. E aí tá o grande lance. Só o fato de eu omitir algumas informações, eu já ganhei alguns quilômetros de vantagem do meu cliente. Eu já consegui um tempo hábil pra mim sondar se esse cara conhece ou não aquele produto, o que ele já usa, o que ele gosta, quais as marcas ele costuma utilizar. Porque eu não sei se vocês têm esse hábil, mas se o meu primeiro gatilho é encontrar uma compatibilidade, é encontrar uma conexão, é necessário que eu faça perguntas que tragam essa conexão. E aí, é desapegado total. Se o cara falar pra mim que ele usa Avon, Jequiti, Boticário, Natura, perfume importado, ele usa o Cuba, e ele fala, mano, é o melhor perfume do mundo, eu vou tretar com o cara, eu falo, cara, que massa, é bom mesmo, eu entro em conformidade com ele, eu que paro, eu concordo, que massa. E eu tenho um aqui, cara, que eu acho que você vai adorar, você que usa Malbec, não, vem cá, deixa eu te mostrar o negócio. E agora eu faço o meu jabá, e na hora que eu vou fazer o meu jabá, eu não preciso falar a marca. Por que eu não faço isso? Porque eu não minto, eu omito, até eu ter certeza que eu tô num ambiente tranquilo, que eu tô falando com alguém que realmente, cara, não tem problema nenhum com o Rinode, ou se tem lá no passado, é a Rinode do passado, é o consultor do passado, é a situação passada, ele precisa conhecer o novo agora, ele precisa conhecer através do meu trabalho. E aí, curtiu esse vídeo? Então se liga, porque vai rolar a última edição do evento Destravar das Vendas Rinode, evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar como você pode destravar as suas vendas, e vou te colocar no caminho pra você vender 20 mil por mês de produtos Rinode. Então, acelera, clica no link que tá na descrição desse vídeo e cai pra dentro. Bora! Tem como você começar empreender com pouca grana ou sem grana? Pois é. Essa é uma questão muito perguntada aqui no Instagram, a galera tem muita dúvida, essa semana eu coloquei uma pesquisa no Stories e 92% das pessoas falou, porra, acho que falta de grana é um problema pra mim. Então, por isso, eu quero te contar uma parada. Presta atenção na história dessa mulher, o nome dela é Rose Bluchner. Essa mulher, ela viveu aí em 1917, foi quando ela chegou nos Estados Unidos, ela veio da Rússia pros Estados Unidos e ela chegou lá, cara, e simplesmente, ela não falava o inglês, ela simplesmente era analfabeta, não sabia escrever e essa mulher chegou nos Estados Unidos assim. Só que essa mulher, ela tinha uma parada diferente, talvez igual você, ela queria empreender. E aí, o que ela fez, cara? Ela não tinha dinheiro e ela passou 20 anos ajudando os irmãos, ganhando 50 dólares e guardando isso. Ela ia lá fazer um serviço pros irmãos, juntava 50 dólares, comprava uma roupa, vendia, comprava uma outra peça de roupa, vendia, então é uma coisa bem informal mesmo e ela demorou 20 anos e com 20 anos ela tinha 2.500 dólares. Ela foi até uma outra cidade e comprou móveis. E cara, 50 anos depois ela se tornou a rede de móveis mais famosa nos Estados Unidos ou maior em faturamento. Ou seja, ela pegou 2.500 dólares e transformou no império. Então ela foi lá, comprou e revendeu essa parada. Tá, e o que tem a ver isso? Primeiro, essa mulher simplesmente ela contrariou todos, todas as regras, todas as normas. Por que ela contrariou? Porque uma estrangeira, analfabeta, que não tinha recursos, ela construiu um império. Certo? Segundo, ela começou a ser atacada por seus concorrentes porque falavam que ela vendia muito mais barato, que o preço dela não era justo. Quantas vezes alguém já falou que o teu negócio é pirâmide, que você está fazendo um negócio errado, que isso aí não dá futuro, que esses produtos não funcionam, que não prestam. Quantas vezes você já foi atacar? Quantas vezes as pessoas já duvidaram do teu negócio, do teu produto? Então ela também foi. E no caso dela, ela chegou a ir para a justiça, chegou a ir para o tribunal e chegou lá, cara, ela conseguiu mostrar o porquê que o produto dela tinha o preço que tinha e era justo e a margem que ela colocava, mesmo com desconto, ainda era justo, tão justo que ela aprovou isso por a mais bem do tribunal e acabou vendendo um tapete para o juiz. Essa história é uma história real. Quem conta essa história é o Warren Buffett, hoje conhecido como o maior investidor da atualidade, o Warren Buffett, o americano Warren Buffett. Então se você parar para analisar, ela teve uma história incrível e se não bastasse, o Warren Buffett comprou a loja dela e ao comprar essa loja da Rose, da senhora B, da senhora B, como eles se chamavam, ela continuou trabalhando na loja e ela trabalhava não um dia, não dois, ela trabalhava sete dias e ela trabalhou até os 103 anos e ela veio a falecer aos 104. Então, cara, o que a gente pode tirar dessa história aqui, cara? A senhora Rose, ela é uma empreendedora nata, e que começou do zero e fez o negócio acontecer. Porém, agora o que a gente vai falar, cara? Muitas das vezes você está choramingando que você não consegue comprar um produto e tal e você acha que é uma situação fim, né? Acabou, não tem o que fazer. E eu quero te trazer uma realidade que às vezes só não dá para fazer como você quer fazer. A questão é que às vezes não dá para fazer na velocidade que você quer fazer. Por exemplo, se ela quisesse chegar nos Estados Unidos e montar um empreendimento, ela talvez tivesse fracassado. Ela ficou 20 anos juntando dinheiro. E eu não estou te falando para você ficar 20 anos juntando dinheiro, mas você entende o nível de paciência, o nível de persistência, de resiliência que ela teve para conseguir dar a volta por cima? Então, se você está sem grana, você precisa entender o que você precisa fazer agora. E muitas das vezes vai um pouco contra o que você quer fazer. Vai contra o que você ouviu falar que funciona. E aí, curtiu esse vídeo? Então se liga porque vai rolar a última edição do evento Destravar das Vendas Vinodê. Evento 100% online e gratuito onde eu vou te mostrar como você pode destravar as suas vendas e vou te colocar no caminho para você vender 20 mil por mês de produtos Vinodê. Então, acelera, clica no link que está na descrição desse vídeo e cai para dentro. Bora! Vinodê. A maioria não está ligada nisso. Por quê? Porque a maioria não está no campo. Então é mais de 5 anos atendendo em média 80, 120 clientes por mês. Cara, isso traz pelo menos alguma coisa. Alguma inteligência nessa construção. Primeiro, de trabalho de campo. Segundo, que hoje, cara, eu já ajudei a formar mais de 40, 50 pessoas que não vendiam 20 mil reais a vender mais de 20 mil reais. Alguns mais de 40 mil reais. Então isso traz uma inteligência coletiva. De pessoas que também não faziam e hoje fazem. Por que esse gatilho é um gatilho secreto? Não é só um gatilho mental. Porque não está na prateleira. Você não vai chegar no manualzinho de vendas e vai achar essa parada. Porque isso é muito específico. Isso é específico para o seu negócio. Então, vamos lá. O primeiro gatilho. E aí, eu preciso falar para você que tem algumas pessoas que parecem um esquilo. O que um esquilo é? Um esquilo é um animalzinho engraçado. Ele é um bichinho interessante. Por quê? Porque ele está lá na árvore. Daqui a pouco ele corre na ponta da árvore. Ele volta no topo da árvore. Vai para baixo. Ele vai para cima. Ele é ansioso. E tem consultor que é consultor esquilo. Ele fica, meu Deus do céu. Vou falar com o produto. Ah, não vou falar. Vou postar. Ah, não vou postar. Aí, posta. Aí, vai. Marketplace. Aí, agora vou para a rua. Agora vou mostrar produto. Agora vou deixar em sacolinha. Parece um esquilo, mano. E a verdade, cara, é que isso não leva o cara muito longe. Tem um segredo, que é você, primeiramente, encontrar a compatibilidade. Alguém que minimamente conecte com você. Minimamente conecte com o teu assunto. Por quê? Porra, cara. Tem árvores, modelos de plantas que elas dão aqui no sul. Ela funciona aqui no sul. Por exemplo, aqui do lado da minha casa tem uma araucária. Eu alucino que lá em Manaus, na terra do Glécio, não tem araucária. Lá no Ceará, na terra do Adriano, não tem araucária. Porque a araucária é uma árvore do sul, pô. Mas eu sei que talvez tem fruta, tem planta que dá lá que não vai funcionar aqui. Por quê? Porque lá é o clima diferente. E cada ambiente é um ambiente. E às vezes você está querendo semear num ambiente errado. O que seria o semear, irmãos? Seria você falar do seu produto. E se você está falando do seu produto num solo que não funciona, a primeira coisa que o consultor profissional faz, ele não gasta latim com quem não quer ouvir. Eu não vou semear na terra, e a terra é o cliente, que não está fértil, que não é propícia. Então, se o solo são necessidades, são desejos, são situações, necessidades pré-existentes. Uma necessidade pré-existente, pô, meu perfume acabou. Só preciso de perfume. Ah, estou com mancha no rosto. Preciso de produto para mancha. E às vezes a pessoa quer o produto da Natura, o produto da Boticário. Às vezes ela usa um perfume da Boticário, às vezes ela usa um perfume de grifo importado, ela usa uma jefti. Ou seja, ela tem uma necessidade pré-existente. E ela tem uma aversão a rinodê. Não acontece? Ah, eu não gosto de rinodê porque falaram que não é bom. Aí o que acontece, cara? O profissional, ele vai sacar que existe uma necessidade de perfumaria ali, ou de alguma categoria, algum produto. Então ele sacou que tem compatibilidade, que tem conexão. A partir desse momento eu consigo trabalhar. E como é que eu faço isso? Eu faço numa sondagem, numa abordagem, num processo que nem tem nada a ver com mostrar produto, cara. Tem a ver com você saber o que falar, como se apresentar. É antes, velho. É antes. Você poupa tempo. Você consegue perguntar pro cara se ele gosta de X, de Y, se ele já usou Y, Z. Ou você consegue falar que você tá com um produto muito massa, que você conheceu, que você tá usando, que é bom demais. E você vê se tem compatibilidade, cara. Você vê se o cara conecta, se o cara fala de alguma coisa. Esse vídeo fez sentido pra você? Então se liga, porque vai rolar a última edição do evento Destravar das Vendas e Rinodê nessas datas aqui. É um evento online, é um evento gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho pra você vender 20 mil reais por mês de produtos em Rinodê. Vai rolar muita estratégia, muita sacada pra você realmente destravar as suas vendas. Então clica agora no link que tá na descrição desse vídeo. Vai lá! A pessoa que fala assim, eu não gosto de Rinodê, eu não uso Rinodê, eu tenho alergia a Rinodê, ou qualquer outra frase que você vai, já escutou ou vai escutar ainda, tá? O nome disso é uma objeção. Uma das objeções que você vai encontrar no meio do caminho. E objeção é como se fosse uma música no repertório do cara que toca um instrumento, do cantor. Pensa num cantor lá, de banda. Então ele toca na banda. O cantor, ele tem um repertório. Então, se o cara fala assim, toca Raul! Ele fala, porra cara, não sei nenhuma do Raul. Então não tá no repertório dele. Mas ele fala assim, eu toco uma do Skank. Ah, se quiser eu toco um samba aí do Bezerra da Silva. Ah, se você quiser eu canto uma do Cazuza. Por quê? Porque ele tá no repertório dele. Então ele sabe cantar aquela música. Pra você que nunca cantou uma música, pra você que nunca tocou uma música, nem entende nada de música. Cara, cantar não é só cantar. Você precisa acertar o tom da sua voz. Você precisa saber quais são as suas pausas. Onde você pode improvisar, modular. Ou seja, você tem toda uma técnica pra cantar. Então por isso que o cantor não basta saber a letra. Ele precisa entender da melodia e do ritmo dessa música, né? Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque objeções é a mesma coisa, cara. Você precisa ter um repertório de quebrar de objeções. É isso mesmo. É como se a gente afiasse o machado ou a gente treinasse um exclusivo golpe. Mas eu disse que o Bruce Lee falou o seguinte. Que ele não tinha medo do cara que treinava mil golpes. Mas ele tinha medo do cara que treinava um golpe mil vezes. E aqui a gente vai, cara, literalmente treinar um golpe. Que é conseguir dobrar ou lidar com essa objeção de ah, cara, não uso rinodê, não gosto de rinodê, sei lá o que com rinodê. E, velho, talvez você venda a Natura aí, mano. Talvez você venda a Avon, sei lá o que você vende, o Jequiti, você vende perfume importado de grife. Eu não sei, cara, mas você vai ouvir essa objeção. Ah, eu não uso X produto que você trabalha. Então, assim, a gente saber como lidar com essa objeção de não uso o que você trabalha ou o que você vende é importante porque você vai estar no caminho e vai encontrar essa parada direto. Entendeu? E essa é uma objeção, tá? Então, o jogo não zera aqui, mas é importante você saber. Pra você que tá entendendo o que eu tô falando, o maior benefício de você entender por que que você, aprendendo a quebrar essa objeção, vai avançar e avançar muito, primeiro que a tua postura como profissional, ela sobressai. Porque um amador, ele eventualmente perde tempo por não saber quebrar isso aí. Então, ele vai falar com a pessoa, a pessoa solta essa, tipo, ah, cara, eu não uso o rinodê, eu não gosto, né? Ou, ah, cara, não conheço essa marca aí, mas sei lá, cara, já ouvi falar que não é muito bom. Tipo, ah, minha esposa usou e não gostou. E o consultor que é amador, cara, ele perde tempo porque ele fala, ah, então tá, beleza. Mesmo, qualquer coisa tamo aí, qualquer coisa manda um atos, qualquer coisa eu trago o catálogo. Ele não tem uma saída. Ele dá uma murchada, entendeu? E às vezes esse consultor que a gente tá falando é um cara que trabalha no tradicional e tava ali num período pós o trabalho tradicional fazendo em tempo parcial uma abordagem ou querendo mostrar o seu produto. E se ele não sabe como quebrar essa objeção, ele perdeu tempo, ele perdeu uma oportunidade, né? Então perde clientes. E muitas das vezes essa pessoa, ela precisava do quê? Quebra. Essa é a quebra que você precisa aprender a fazer. E aí, curtiu esse vídeo? Então se liga porque vai rolar a última edição do evento Destravar das Vendas Inodê. Evento 100% online e gratuito onde eu vou te mostrar como você pode destravar as suas vendas e vou te colocar no caminho pra você vender 20 mil por mês de produtos Inodê. Então acelera, clica no link que tá na descrição desse vídeo e cai pra dentro. Bora! tchau! Tchau! E aí, curtiu esse vídeo? Então se liga porque vai rolar a última edição do evento Destravar das Vendas Inodê, evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar como você pode destravar as suas vendas e vou te colocar no caminho para você vender 20 mil por mês de produtos Inodê. Então acelera, clica no link que está na descrição desse vídeo e cai para dentro. Bora! E aí, curtiu esse vídeo? E aí, curtiu esse vídeo? Esse vídeo fez sentido para você? Então se liga porque vai rolar a última edição do evento Destravar das Vendas Inodê nessas datas aqui, é um evento online, é um evento gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho para você vender 20 mil reais por mês de produtos Inodê. Vai rolar muita estratégia, muita sacada para você realmente destravar as suas vendas. Então clica agora no link que está na descrição desse vídeo. Vai lá! Então clica agora no link que está 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 no